Santo, 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 Deus Unipotente Cedo de manhã cantaremos teu louvor Santo, 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 Deus Jeová Triuno Eis um só Deus, Excelso Criador Santo, 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 Todos os demidos Juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se firmamente a terra Eras e sempre és e hás de ser Senhor Santo, 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 Deus Unipotente Tuas obras louam teu nome com fervor Santo, Santo, Santo Justo e compassivo Eis um só Deus, Supremo Criador Eis um só Deus, Supremo Criador Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Paro a pensar no teu grandioso ser Vejo a tormenta, o céu estrelado A declarar ao mundo teu poder Então, menino, uma canta a ti, Senhor Então, menino, uma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu E quando, enfim, eu for ao céu subindo Contemplarei a glória do Senhor Contemplarei a glória do Senhor Adorarei o meu amor infindo A quem mostrou A quem mostrou Então, menino, uma canta a ti, Senhor Então, menino, uma canta a ti, Senhor Neste mundo, quantas viagens eu já fiz Quantas viagens eu aqui ainda farei Mas a última será a mais feliz Com Jesus eu seguirei Que viagem Que viagem Que viagem Que viagem Que viagem Coisas lindas eu verei Meu Jesus me levará Na presença do meu rei Lá verei face a face o Redentor E ouvirei a palavra de amor Cos de fome Que viagem E ouheira Malheira Verão E a mais feliz Que viagem Garmad E nem a skies E szerint A mais feliz do meu rei, que viagem, que viagem, que viagem, coisas lindas eu verei, meu Jesus me levará na presença do meu rei, que viagem, que viagem, que viagem, que viagem, que viagem, coisas lindas eu verei, meu Jesus me levará na presença do meu rei, que viagem, 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 Sombras Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras Deus está nas sombras Não te deixará lutar em dor O sol Quando a tarde o tédio me rodea No silêncio do escurecer Eis que então Jesus vem ao meu lado E as tristezas faz-me esquecer Sombras Deus está nas sombras Sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras Deus está nas sombras Deus está nas sombras Deus está nas sombras Deus te deixará lutar em dor Eu sou Eu sou Tem bem de viver Se alegria não tens na tua alma Tu peças aqui sempre Jesus tem poder Ele ama e socorre o aflito E esperanças no mundo não tem Ele quer te salvar, meu amigo Evitar o perigo Porque tu não crês Grande amor Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele o brilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou Se no mundo o cristão vai chorando Tropeçando com o peso da cruz Se com fé persistir caminhando Terá pela frente um caminho de luz Eis a grande esperança do grande E de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente Que salva, perdoa, conduz para o céu Grande amor Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele o brilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou De什麼 amor Deus por ti revelou O que é que eu já disse Se simspano se truste com o sexo Jesus em treves do céu dirá. Ele afirmou, não tardará. Que alegria e glória pra mim será. Quando Jesus regressar vai-me levar. Vai-me levar. Vai-me levar. Em breve os mortos resurgirão. Velhos amigos se encontrarão. Juntos, unidos, pra o seu vidão. Quando Jesus regressar vai-me levar. 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 Creio em Ti porque me deste o Luiz e a dor. Me deste o amor do Teu amor. CREIO EM TI CREIO EM TI CREIO EM TI Ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer CREIO EM TI Pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali CREIO EM TI Porque me deste Por desviador Me deixe o amor Do teu amor CREIO EM TI CREIO EM TI Se há paz Sobre nós Seu véu descer Eu creio em ti Se há tempestade A terra a ballar Eu creio em ti Cada vez Que neste mundo Eu escutar Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Irei em ti Irei em ti E a paz E a paz Sobre nós Seu véu descer Seu véu descer Eu creio em ti Se há tempestade Se há tempestade É a terra a ballar Sim, creio em ti Cada vez E neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi então Eu em ti Eu creio em ti Eu sou fraco e sem vigor Seja Jesus Seja assim Meu Jesus Seja assim Neste mundo aterrador Se eu cair Ninguém se importa Quem está em meu favor Sei que és Tu Jesus Meu protetor Ao teu lado Quero andar Sempre mais Sempre mais A te amar Cada dia Quero orar Seja assim Meu Jesus Seja assim Amém 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 Na dor cruel da provação Deus cuidará de ti Socorro dá e salvação Pois cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Ao lado de Jesus eu quero estar O seu amor ao mundo anunciar Em graça atingir A glória no porvir Ao lado de Jesus eu quero estar Coroa muito brilhante eu hei de ter E a glória da cidade eu hei de ter E lá e de cantar o hino triunfal Ao lado de Jesus eu quero estar Com Cristo eu estarei lá na mansão A ele eu entreguei meu coração Ele é meu salvador O eterno redentor Ao lado de Jesus eu quero estar Coroa muito brilhante eu hei de ter E a glória da cidade eu hei de ter E lá e de cantar o hino triunfal Ao lado de Jesus eu quero estar 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 Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus E lá na nova Jerusalém E lá na nova Jerusalém E lá na nova Jerusalém Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus E para andar nas ruas de ouro com Jesus E para andar nas ruas de ouro com Jesus Há que viver na sua doce luz O Evangelho obedecer, o pecado aborrecer Só para andar nas ruas de ouro com Jesus E lá na Nova Jerusalém E lá na Nova Jerusalém E lá na Nova Jerusalém Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus A Nova Jerusalém A chama, a chama das densas trevas, ó pecador Ele te salva, salva, salva Vem sem demora, Jesus Redentor Cristo te salva, Cristo te salva Já sem demora, vem, vem, pecador Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre Tu me salvaste, meu salvador Ainda te espera, espera, espera Tão compassível é o Salvador É Cristo mesmo, mesmo, mesmo Quem te convida com tão grande amor Cristo te salva, Cristo te salva Já sem demora, vem, vem, pecador Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre Tu me salvaste, meu salvador Um amor grande, 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 já veio ao mundo Cristo, teu salvador Venho a Cristo, Cristo, Cristo A salvação para o meu pecador Cristo te salva, Cristo te salva Já sem demora, vem, vem, pecador Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre Tu me salvaste, meu salvador Chega-te agora, diz-lhe a tua Mola